Música Autoriza Luiz Flávio de Oliveira Bola rolando, está valendo no Maracanã Tentou a jogada mais à frente para o Terence Foi bom O Ejo, Felipe Fernandinho está jogando O Maestro Júnior faram já já Arrascaeta levantamento, olha o Pedro não alcança Aí arrascaeta para a cobrança Mas não vai passando para o corte Estou no outro lado esquerdo, tentou para o Gabriel Arrumou na esquerda João Gomes no fundo, sai Felipe foi para o fundo, cruzamento Vem o rasteirinho para o Everton Felipe protege, lá vem cruzamento Pedro, espalma Aí o bairro Eu vejo que a hora que ele era Aquela última hora que ele foi Foi graça Ele vai dar para a cobrança 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 Linda, bora para o Pedro Calcaneira, arrascaeta Gabriel levou para a perna esquerda Bateu, cruzado Espalma Entregou Everton primeiro, protege Limpou Terence não deu para chutar Clarigou Para o gol de Ney De canhó Pé direito Bateu Colocado Tinha duas opções Lindo lance do Pedro Para o João Gomes Arrascaeta na cara do gol Cruzamento é para o Gabriel Tiago Maia E tome levantamento E vai Gabriel Não alcanra Vai por dentro Tiago Maia Levou a jogada Arrascaeta Aproxima Aproxima Pedro faz bem o giro Arrascaeta Filtrou Pedro Bateu para o gol Isso giro Arrascaeta Clarigou pé direito 5 Guelph Fernandes Verdade do Davi Pode bater para o gol Eta na bola Toma e levantamento Pedro O Léo tentou Levantamento Arrascaeta Tentou arrumar Para o Arrascaeta Clarigou pé esquerdo Isso Tentou Outro tipo de gol Final de Cebolinha A vem cobrança Do Arrascaeta Fechadinha Final vem Devolve de primeira Para o Rodinei Sabe que o Rodinei Tem velocidade Chegou Foi no fundo Toma e cruzamento Espalma Pedro Arromou Gabriel Bateu Salva Para o Vascaeta Girou arrasca E bateu Para fazer o corte Pedro Henrique Davi Luiz Para trás Pedro Dominou Tentou Banda Bola para o Thiago Maiga Pedro pedindo Cruzou Para o Gabriel Bateu Vidal de novo Pé esquerdo Bateu para o gol Passa direita Toma e cruzamento Passou por todo mundo Sobrou com Cebolinha Bateu Eric Também o Matheus Toque de Aí Vitinho Davi no ímã do Vitinho E vermelho Vermelho para o Davi Eles